Música Salve galera, tô aqui o Las Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, acabou de sair novidades aqui, tá? Na página oficial lá do Last Day no Facebook E eu vou trazer para vocês aqui as informações, beleza galera? Eu ia trazer até outro vídeo antes aqui, porém, saiu essa notícia aqui Eu vou trazer antes essa notícia aqui para vocês Eu vou mostrar para vocês, galera, a tela aqui do meu PC Deixa eu ver se tá mostrando, tá mostrando, beleza? Tô aqui na página oficial aqui do Facebook, certo? Eles publicaram aqui há uma hora atrás, galera Deixa eu traduzir isso aqui para vocês, ó Ó, vamos colocar aqui no tradutor para a gente poder ver certinho, né? Olá, sobreviventes! Hora de compartilhar nossos planos para Março! É dia 15 de Março, né? Este mês, lançaremos uma atualização, hein galera? Esse mês, tá? Março, na qual celebraremos o início da primavera Com um novo evento do jogo Um novo evento nos jogos Será? Mas na maioria das vezes, a atualização conterá mudanças técnicas e visuais Para tornar o jogo mais confortável Isso não significa que vamos nos concentrar apenas na parte dos bastidores do jogo Por exemplo, agora estamos trabalhando na próxima grande atualização Que será introduzida no jogo um pouco mais tarde Falaremos sobre isso com mais detalhes no futuro, tá mano? Cara, tá, a atualização vai vir em Março, confia, tá? Porém, a grande atualização aí não vai vir em Março não, entendeu? Vai vir alguma coisa em Março ali Um novo evento ali Mas é só para esse novo evento Se pai, para a gente entrar no mapa ali Catar com a pá Um baú que está escondido lá Que vai ter uma raçãozinha Um whisky Um dosatinho de cerveja, né galera? E um facão Facão, cara E aí vai vir um pacote, né? Por R$5,99 R$5,99, né? Não sei Pode ser R$5,99 Cada caixa para você comprar E adquirir uma mochila ou uma skin Ou pode vir os dois juntos ali, né galera? Para você comprar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários, tá galera? Deixa eu traduzir alguns comentários aqui Fazer algum react ali Para ver o que a galera está comentando, tá? Tem um comentário aqui, galera Deixa eu ver aqui como é que está Ó, tem um comentário aqui, tá? Traduzido para a última atualização Teus sentimentos mistos sobre isso, né? Não é ruim e também não é ótimo Mas para ser honesto Os eventos que costumavam dar marcas de excelência Agora oferecem recompensas nada, né? Assombrosos em comparação com o Mou, né? É também ruim a tradução Seria bom talvez mudar para outra coisa, né? Então aqui falando sobre as marcas da excelência Vou ver outro comentário aqui Punk Charlie, galera Que tal Punk Charlie? Tank Stenio? Que tal uma verdadeira atualização? Este jogo é divertido Mas não é mais interessante Ele precisa de coisas novas, hein galera? O comentário aqui que deixaram aí na publicação Ó, o grande Marcelo Eu quero dever Ele comentou aqui no grupo do WhatsApp Acho que é o evento do labirinto De volta, né? Será, mano? Tem um evento do labirinto Que tem até no canal aqui, tá, galera? Beleza? Não sei qual temporada que é Ele mandou o vídeo aqui Um grande salve para o Marcelo Tá, galera? Mas só que ele falou que vai ser um evento novo, né? Aqui, outra dica Coloca o status das tarefas dos Raiders no canto superior esquerdo Que todo sabe quantas abominações tóxicas matando Nossa, cara Olha aí, galera Olha se aqui Olhasse as dicas que o pessoal Ó, eu tô lendo Eu tô traduzindo Lendo aqui os comentários para você Não tô mostrando para não mostrar a foto da pessoa Às vezes pode dar algum problema, né? Porém, cara Mano, olha o que a galera tá deixando aqui A Kefir parece que não escuta, velho Olha lá Quando você introduzir Titânio Desculpe Não, Titânio Mas Tangstênio Por favor Mas gostaria de construir um helicóptero Para o próximo passo Na aventura com a TV Não pode descobrir outro bunker Ou você pode abrir o próximo nível do bunker A E o bunker B, galera Piso 5 E o bunker B Novidade Traz uma coisa, né, mano Atualização nos bunker, velho Nossa, olha os comentários Que ela tá bem interessante, tá? Olha aqui, ó Precisa de atualização para recursos de vários jogadores Abra um portão conectando dois mundos novamente Permita o ganho da experiência de evento de ambas versões, né? Deixar ali, viu, que a cratera, né? Ó, já tem algum aqui Iludido, tá, cara? Ó, isso é um helicóptero? O termo bem que o Marcelo falou Daqui a pouco vai ter gente publicando vídeo O helicóptero vai vir Tá, vamos analisar um pouco a imagem aqui Que eu vou deixar também para vocês aqui Tá, cara? Ó, mano, deixa eu tirar aqui Tá, cara? Ó, analisando aqui a imagem, galera É, é, aqui é um navio, né? Isso aqui é um drone, galera É um drone É, é um drone, galera Beleza? Só para deixar aí bem claro Isso é um drone, drone, drone Não tem, onde tá vendo o helicóptero aqui? Né? Aqui tá mais fácil ser uma área do porto lá É mais fácil liberar o submarino Do que esse helicóptero, galera Beleza? Então, essas foram as informações de hoje Se você curtiu aí, galera É, deixa aí seu likezão no vídeo Para fortalecer, tá? É, se tiver alguma dúvida Deixe no chat aí, tá? É, compartilha aí Para o máximo de pessoas que você puder, tá? Para fortalecer o canal aí Se é novo no canal Já se inscreva Para você não perder Nenhuma novidade, beleza? Tamo junto Um grande abraço E fui! Valeu, galera! Sucesso!